Cientistas franceses descobriram que pode ser a cura funcional da AIDS. 14 pacientes foram submetidos a 3 anos de tratamento assim que foram infectados. Quando a medicação foi suspensa, os exames mostraram que a quantidade de vírus no sangue era insuficiente para desencadear a doença. Esse resultado é mais um avanço após a cura de um bebê que fez um tratamento precoce nos Estados Unidos.